Mundo da Música, o canal dos baridões 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 Música, o canal dos baridões Mundo da Música, o canal dos baridões 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 Camarachos, tamo junto! Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número, mas tive que apagar Escrevi te amo e desisti de enviar Te mandei embora pensando que ia voltar Você botou um ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso sem você que eu tô mal Agora tô chorando sentado no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu queria ser Deus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar E eu não sei, ei, 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 ei Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu queria ser Deus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar E eu não sei, ei, ei, ei Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Você botou um ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso sem você que eu tô mal Agora tô chorando sentado no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu queria ser Deus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar E eu não sei, ei, 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 ei Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu queria ser Deus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar E eu não sei, ei, ei, ei Quem é o louco entre nós? Eu queria ser Deus querendo ficar Pessoal, quer pra bater o palidão Se perdida no barricão Pura maldade, o pai dela nem sonha Mãe dela nem sabe Que a filha é grande De que faz sacanagem Saiu com as amigas E só chegou mais tarde Só chegou mais tarde Novinha, quer ser tapos, cria Pé de putaria Então eu vou te dar Gostosa amanhecer o dia E novinha, quer ser tapos, cria Pé de putaria Então eu vou te dar Gostosa, gostosa toda, delicinha Amanhecer o dia Sinto Ela pede putaria Ela pede putaria Ela tá pra rabo da hora que ela quer E toma, e toma, e toma, e toma Ela pede putaria Ela pede putaria Ela tá pra rabo da hora que ela quer E toma, e toma, e toma Ela pede putaria Ela tá pra rabo da hora que ela quer Alô, Ivani, eu sou o cabarachoso Olha meu parceiro Júlio César Cabarachoso, esse é o meu galho Alô, Júlio César E acredita no balicão Por a maldade O pai dela nem sonha A mãe dela nem sabe Que a filha é grande De que faz sacanagem Saiu casado Amiga, e só chegou mais tarde Só chegou mais tarde Novinha, quer sentar pros cria Pede putaria Então eu vou te dar Gostosa, toda, delicinha Amanhecer o dia E novinha, quer sentar pros cria Pede putaria Então eu vou te dar Gostosa, toda, delicinha Amanhecer o dia Senta Ela pede putaria Da tapa na rabo da hora que ela quer E toma, e toma, e toma, e toma Ela pede putaria Da tapa na rabo da hora que ela quer E toma, e toma, e toma, e toma E toma, e toma, e toma, e toma Ela pede putaria Da tapa na rabo da hora que ela quer E toma, e toma, e toma, e toma, e toma, e toma É camarachoso papai Escuta essa aí Dona B Estou sozinho Sem você do meu lado Sei que não é destino Sem beijar seus lábios É um desatino E eu estou sendo sincero Estou apaixonado Na soma de três corações Todos são enganados Tu não sabes o que os meus pés Me vendem a fingir Às vezes me perguntam por quê Quando você volta insensata Eu vou cair mais uma vez Fecho os olhos, beijo sua boca Eu vou cair em seus lábios Peço pra não ir Coração partido Lábios divididos Que amor Eu não quero dividir seus lábios Me diz o que faz Ter você só pra mim Meu amor Não quero mais covarde não Seus lábios O amor, o amor, o amor Lábios divididos Eu sou frutado Amigos, me aconselham Outro amor E por favor, siga em frente E sempre tem o que esperar Fazer Eu não permito Eu não permito Eu tô tocando em ti Renuncia esse amor Que só te fechará Nunca te deu valor Viver na vida todo nada E nos seus braços ser amada Aí é só doido Quando você volta insensata Eu vou cair mais uma vez Fecho os olhos, beijo sua boca Eu vou cair em seus lábios Despeço pra não ir Coração partido Lábios divididos De amor Eu não quero dividir seus lábios O amor, o amor Lábios divididos É uma lábios Sente a pressão É pra bater no palindão Um abraço especial pra toda a equipe da Premium ACB Tamo junto Prêmio Sérgio ACB Beijo ali É moral Vamos lá pra galera da LimpB Tá limpo, bebê Feche os olhos Tire a roupa Só sua boca Tem o mel Que acalma Meu desejo Meu desejo Que me leva Até o céu É surreal É bom demais Espera que toda vez Espera que toda vez Espera que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal E eu me sinto mal Você já tem alguém Que acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal É surreal É surreal É bom demais É surreal Espera que toda vez Espera que toda vez Espera que toda vez Espera que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal E eu me sinto mal Você já tem alguém Que acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal Essa é pra você Dona Bill Alô Ivanilson Camarote Show É Camarote Show É Camarote Show Alô Ivanilson Agora meu parceiro Juno César Camarote Show Esse é o moral Essa música Vai ficar na sua mente Não era pra ligar Mas liguei Não era pra falar Mas já falei Volta, volta Vamos deixar de ser ex Recomeça outra vez Arruma tua mala Volta pra casa Por que? 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 Tá tudo do jeito que tu deixou, por que não volta? Vim pra mim de novo amor, por que não volta? Tá tudo do jeito que tu deixou Alô Black C10, tamo junto Mercadurilho Lô de C10, tá com o rebaqueiro pai Alô Lô de C10 Não era pra ligar, mas liguei Não era pra falar, mas já falei Volta, volta, vai não deixar de ser ex Recomeça outra vez Arruma tua mala, volta pra casa E o amor que a gente faz Ninguém nesse mundo é capaz De fazer igual, vai não deixar de ser ex Recomeça outra vez Arruma tua mala, volta pra casa E o quê? Por que não volta? Vim pra mim de novo amor, por que não volta? Tá tudo do jeito que tu deixou Por que não volta? E pra mim de novo amor, por que não volta? Tá tudo do jeito que tu deixou Alô Jardim Gravações Alô Jardim Gravações Bola da C10 Rei do Paredão Caio Atualizações Esse é Moral Alô Rafinha C10 Toca É o Rio Raquel Camarachos Camarachos Tamo junto Mas não é como o jogo virou De bebendo e dando em casa E ela só quer sentar no gol E vejo os assim perguntando Porque a minha vida é assim Mas pro palco cheio de novinha Escrevado e ferrado sozinho Senta pra mim E lá hoje com que eu vou Olha pra cabeça Na minha dentro do gol E me xingou Porque se popô Vou te amassar Dentro do gol E ela quer sentar pra mim E lá hoje com que eu vou Olha pra cabeça Na minha dentro do gol E me xingou Porque se popô Vou te amassar Dentro do gol 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 A novinha que me esclachou, olha como o jogo virou De bem melhor em casa, ela soca a santa no gol Me beijou só se perguntando, porque a minha vida é assim Mas com palco cheio da veia, se meu bote foi errado sozinho A novinha que me esclachou, olha como o jogo virou De bem melhor em casa, ela soca a santa no gol Me beijou só se perguntando, porque a minha vida é assim Mas com palco cheio da veia, se meu bote foi errado sozinho Senta pra mim, que lógico que eu vou Vai dar a cara nessa na venda, é tudo gol Me beijou só se perguntando, porque a minha vida é assim Mas com palco cheio da veia, se meu bote foi errado sozinho E lógico que eu vou, vai dar a cara nessa na venda, é tudo gol Me beijou só se perguntando, porque a minha vida é assim De que eu vou, vai dar a cara nessa na venda, é tudo gol Mundo da Música O canal nos paredões Fazendo diferente Simbora Andrade, dá um longe Nasci do pé da serra, me criei no interior Na cidade grande, sou caboclo sonhador De segunda a sexta, tô ao lado do padrão Vinte semanas, agora é condição Pego meu reboque, ligo o som do paredão Dos meus stories, vou forçando o porcadão Tô na zoeira é cola que vem tomar mer, que a farra tá boa, tá lotado de mulher Oh oh oh, oh oh oh, tô na bagaceira, fim de semana chegou Oh oh oh, oh oh, batucou arretado, que veio do interior Oh oh oh, oh oh, tô na bagaceira, fim de semana chegou Oh oh oh, oh oh, batucou arretado, que veio do interior Nasci do pé da serra, me criei no interior Na cidade grande, sou caboclo sonhador De segunda a sexta, tô ao lado do padrão Fim de semana, agora é curtição Pego meu reboque, livro o som do paredão E os meus stories vão forçando o focadão Dona Zoeira, olha que vem tomar mé E a parra tá boa, tá lotado de mulher Oh, 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 tô na bagaceira Fim de semana, chegou Oh, 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 matuco arretado Que veio do interior Oh, 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 tô na bagaceira Fim de semana, chegou Oh, 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 matuco arretado Que veio do interior E aí 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 E aí